Essa é uma receita muito simples de fazer, mas fica deliciosa. Eu não conheço uma pessoa que não gosta disso daqui. Com vocês, panqueca com doce de leite e sorvete. Vambora, vamos cozinhar. A gente sempre quer se divertir e poupar um pouquinho de tempo. Por isso, panqueca. E fica boa. Primeiro, eu vou aquecer essa panela e vou derreter a manteiga que eu tenho aqui. Aqui dentro do liquidificador, leite. Lembrando vocês, é claro que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Já se inscreve no canal e do fundo do coração, espero que vocês tenham gostado dessa série que a gente preparou para vocês. Foi feita com muito carinho sempre. Água para dentro, então deixa um like, se inscreve no canal, porque ajuda demais a gente produzir esse conteúdo aqui para vocês. Essência de baunilha, ovo, sal, açúcar, farinha de trigo. Vou usar também a raspa de um limão siciliano e a manteiga que a gente acabou de derreter. E aí o mais legal, você já untou a panela que a gente vai fazer as panquecas. Então deixa ela aqui, tampa tudo e bateu. Aqui não precisa estar estralando de quente não. Vai pegar um pouquinho da massa, vai uma concha e meia por panqueca. A gente vai preparar algumas panquecas. Vou levar elas para o forno, vou fazer umas camadinhas de doce de leite e panqueca. A gente vai fazer um bolo de panqueca com sorvete. Eu vou pegar essa frigideira e vou dar uma besuntada no fundo com manteiga. E aí eu vou pegar minha panqueca. Olha só que panqueca linda. E vou colocar aqui. Eu vou pegar o doce de leite, porque eu vou fazer várias camadas de panqueca. O que a gente vai fazer? Vou jogar um açúcar aqui por cima. Olha. Empurrar ali dentro do forno e ver o que acontece. Enquanto está no forno, uma cervejinha. Eita! E não é que deu certo? Ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem escutar, ó. A gente fez aqui uma panqueca de doce de leite brulê com sorvete. Olha só. Por último, eu vou ralar um kumaru aqui, que é a famosa baunilha da Amazônia. Nossa, está crocante a superfície. Hum, eu não vou mentir para vocês. Eu prefiro só a panqueca com doce de leite. Com sorvete fica bom? Fica. Mas a panqueca está sensacional. Hum. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Muito obrigado. Valeu. Está bom, hein? Meu Deus.